Olá, Nonuano! Aqui é o Fael e essa é a preview da aula de hoje. Hoje nós aprenderemos o vocabulário relacionado a materiais ou componentes dos produtos que nós usamos. Teremos um texto na página 30 do livro e faremos uma atividade na página 31. Daí eu vou encerrar a aula com a música do David Bowie. Bora começar? O nome do texto é Waste Sorting. Está no livro na página 30. Vamos repetir comigo essa palavra aí. Waste Sorting. Waste Sorting. Waste é resíduo, lixo, também é o verbo desperdiçar. Sort é separar ou fazer uma triagem. Então, Waste Sorting pode ser traduzido como triagem de resíduos ou mesmo a separação do lixo. Vamos conhecer as outras palavras. Unwanted, Unwanted, Unusable, Unusable, Organic, Organic, Inorganic, Inorganic, Glass, Glass, Thrown away. Crue Aflavia, Thrown away. Banana Peels Banana Peels Banana Peels Banana Peels Cardboard 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 Towel Towel Trustes Crustes Se quiser voltar e repetir, pode voltar. A propósito, crust, no Brasil a gente não usa muito, mas é a casca, geralmente eles falam casca de pão. Tem algumas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, que tiram a casca do pão e jogam fora, elas não comem. Eu não ligo muito pra isso não, mas tem gente que se importa. Agora eu vou ler o texto, preste bastante atenção. Eu recomendo que agora você pause o vídeo. E tente traduzir pra ver como é que você tá de tradução, sem a minha ajuda. Pausou? Não pausou? Agora eu vou ajudar. Vamos traduzir. Eu vou traduzir waste como lixo, porque nós quase não usamos no português a palavra resíduo. Então vamos lá. Lixo é um material indesejado ou inutilizável. Pode ser classificado como orgânico, inorgânico e tóxico. O lixo orgânico é composto por substâncias químicas, geralmente de origem animal ou vegetal. No caso aí, plant seria vegetal, né? Planta. Por exemplo, cascas de banana, papel, papelão, toalhas de papel, crostas de pão, restos de comida, etc. Inorganic waste. Inorganic waste are chemical substрастesses of mineral origin. Por exemplo, plastic bottles, glass, yoghurt cups, aluminium cans, plastic bags, etc. Tox waste are dangerous substances, for example, batteries, medicine bottles, cell phones, motor oil, pesticide containers, etc. Some items take hundreds of years to properly decompose when thrown away. Pause agora. Pause. Traduz. Bom, agora eu vou traduzir. Lixo inorgânico são substâncias químicas de origem mineral, por exemplo, garrafas de plástico, vidro, copos de iogurte, latas de alumínio, sacolas de plástico, etc. Lixo tóxico são substâncias perigosas, por exemplo, baterias, garrafas de remédio, celulares, combustível de motor ou óleo de motor, containers de pesticida, qualquer coisa que contém pesticida, etc. Alguns itens levam centenas de anos para se decompor propriamente, quando são jogados fora. Aí eu coloquei um resumão. Organic waste seria um lixo orgânico, biológico, algo que você come e se decompõe muito fácil. Inorganic waste seria o lixo inorgânico, feito com materiais muito resistentes, como, por exemplo, o vidro, o plástico, etc. E o toxic waste seria o lixo tóxico que contém elementos perigosos ou químicos que podem atrapalhar a natureza ou nos causar algum tipo de doença, certo? Vamos para a material decomposing rate, page 30. Galera, rate é índice, taxa, ritmo, média, velocidade e é muito, muito usado em textos que possuem números, dados, porcentagens. Então copia essa palavra porque é certeza que em pelo menos uma questão de vestibular ou de ENEM aparece essa palavra em algum texto. Isso aí é certeza absoluta, cara. Então vamos ver o índice de decomposição dos materiais. Eu vou ler em inglês. Vocês já estão entendendo o que eu estou falando. Tem aí a tradução, então eu não preciso traduzir. Valendo! E aí Banana peel Banana peel 2-5 weeks Cotton 1-5 months Leather 24-40 years Hair spray bottle 200-500 years Cardboard box 2 weeks Wool 1-5 years Nylon gloves 30-40 years Diaper 500-800 years Mano do céu, imagina! 800 anos para decompor uma fralda! Imagina quantas fraldas são usadas diariamente no mundo inteiro! Caraca, é muito tempo! Vamos continuar, estou assustado! Milk carton 3 months Cigarette 1-12 years Plastic bottle 70-450 years Fishing line 600 years Newspaper 6 weeks Plastic bag 10-20 years Aluminium can 80-200 years Glass bottle 1-2 million years Eita, eu estava impressionado com a fralda Mas a garrafa de vidro superou todo mundo aqui, né? 1 ou 2 milhões de anos para decompor Complicado Então, qual que é a lógica desse módulo? É que nós devemos saber reciclar esses materiais Para que esse lixo não fique acumulado E depois fique atrapalhando a gente no futuro Porque, obviamente, isso tende a acumular em excesso E vai chegar uma hora que não vai ter nem onde deixar Essa que é a jogada da coisa Bom, estamos na reta final E agora nós veremos mais algumas palavras Mais alguns materiais Rubber Que é borracha Rubber Silk Que é seda Silk Silver Que é prata Silver E gold Que é ouro Gold Vocês já conhecem gold Eu não sei se vocês já conhecem as outras Bom, hoje nós não temos atividade em anexo na Agenda Edu Vai ser uma atividade do livro Na página 31 Pegue o livro Faça a atividade É sobre materiais Você vai olhar o objeto E vai colocar em inglês O nome do material Que aquele objeto é feito Certo? Daí tira uma foto E me manda por WhatsApp Se você viu esse vídeo Antes da aula Já faz e deixa pronto Que aí no dia é só você me enviar a foto Assim você economiza o seu tempo Lembrando que eu sempre posto os vídeos no sábado Para deixar vocês aí com alguns dias De antecedência Para que vocês não fiquem cheios de coisa Para fazer ou sobrecarregados no dia Tá bom? Muito obrigado Valeu Vou deixar vocês com David Bowie Rubber Band Que é a banda de borracha A gente acabou de ver Rubber Vamos ouvir Rubber Band Valeu Falou E até mais Tchau Rubber Band My moustache My moustache was stiffly waxed And one foot long And I loved a girl While you played tea time tunes Dear Rubber Band Dear Rubber Band You're playing my jewel out of tune Rubber Band Won't you play your haunting theme again to me While I eat my scones While I eat my scones And drink my cup of tea The sun is warm But it's a lonely afternoon Rubber Band How I wish that I could join your rubber band We could play in lively parks throughout the land And one Sunday afternoon I'd find my love Rubber Band In the 1418 war I went to see Thought my Sunday love was waiting home for me And now she's married to the leader of your band I hope you break your batten